E será que dói? Não é perigoso? São algumas das perguntas mais comuns quando se pensa em acupuntura dos pets. A técnica chinesa a gente sabe que é muito eficiente quando se trata dos humanos. Mas para os pets, será que também funciona? É o que você confere a partir de agora. Será que dói? Não é perigoso? São perguntas comuns quando se pensa em acupuntura nos pets. A técnica chinesa a gente sabe que é muito eficiente quando se trata dos humanos. Mas para os pets também funciona? A acupuntura. A gente vai ter meridianos energéticos, meridianos que percorrem o nosso corpo. Foram transpostos da medicina humana para os animais lá atrás. A gente tem comprovações da medicina chinesa usada em cavalos nas eras dos impérios, das guerras. Então como que se descobriu? Um animal tomava uma flechada num ponto específico de acupuntura e melhorava a performance dele na guerra. A veterinária especialista em medicina integrativa diz que as agulhas podem ajudar no tratamento das dores dos cães. Todos eles têm indicações, tá? Porque a gente vai criando um vínculo aqui com eles. Eu não vou introduzindo... O agulhamento dói, né? Ainda mais em determinados pontos que a gente vai introduzir que eles vão se incomodar. Por isso esse vínculo com os pacientes vai sendo construído conforme as sessões. Pra quê? Um vínculo de confiança nas primeiras, segunda sessão, na terceira, eles já estão permitindo. Então normalmente eu não tenho problema em agulhar os meus pacientes. Pra tudo que você possa imaginar. A medicina integrativa, ela anda de mãos dadas com todas as outras especialidades e vetentes. Nós sempre temos algo para contribuir no tratamento convencional. Eu venho de forma integrada somar aquele paciente às outras vertentes. Então controle de dor é minha especialidade. A terapia tem sido cada vez mais comum entre os pets. Parece estranho, né? Ver o corpinho deles assim, cheio de agulhas. Mas o resultado tem sido bastante promissor. Foi assim com o bulldog francês Reginaldo. Esse vídeo mostra como ele chegou na clínica com muita dificuldade pra andar. Ele chegou andando, mas assim, já perdendo força, muito ofegante, nervoso. Acho que ele não entendia o que estava acontecendo. E aí o veterinário de plantão, ele medicou o Reginaldo, tudo certinho. Dispensou a gente, a gente foi embora pra casa com ele. Só que lá ele continuou piorando. E aí a gente voltou pra cá correndo com ele. E quando a gente voltou nessa segunda vez, ele já estava se arrastando. Ele já não estava mais conseguindo andar. Aí ele ficou internado aqui cinco dias. E aí o veterinário daqui, o ortopedista daqui, recomendou que fosse ir pra acupuntura. Então, nesse período que ele ainda estava saindo da internação, já teve a primeira sessão de acupuntura com ele, que foi uma sessão avaliativa pra ver como é que ele reagia e tudo mais. Reagiu bem. E aí desde isso ele começou a fazer. Hoje o Reginaldo até relaxa com as agulhas. Foram elas que ajudaram o bulldog a melhorar bastante em pouco tempo de tratamento. O Reginaldo Andorno chegou aqui em caráter de emergência sem ter, com paralisia de membros pélvicos. Ele não estava andando. Ele só estava andando aqui com os membros torácicos. E aí ele foi realizado tomo. Então aqui o acolhimento é analgésico. Então vem, faz aquele resguardo, deixa o paciente internado. Ele foi encaminhado pra tomo, fez a tomo, voltou. E aí a gente com a imagem e com o Aldo pôde detectar. É uma discopatia, é uma berna de disco em coluna lombar. Então ali eu tenho o segmento. Ali eu preciso, a gente chama na medicina chinesa, cercar o dragão. Então eu coloco as agulhas na região. Ele também sentia outros pontos de dor. Você está doendo muito lá atrás. Ele está jogando peso mais pra frente, sobrecarregando esses membros torácicos. E aí que a gente fala, a gente tem que olhar ele como um todo. E aí a gente o cuidou dele como um todo. A melhora da saúde do Reginaldo também pode ser sentida por outros animais. Todos os animais, cães e gatos. Os gatos a gente tem que ir com aquele perfil do cat friendly. Sempre respeitando. Felino tem um perfil totalmente diferenciado, o que não impede. Eu tenho pacientes, por exemplo, felinos, que tem muita incidência de complexos de indivídeos. Estomatite, e que eu entro com a caneta do laser dentro da boca e faço laser na lesão. Então, por isso que eu te falo, daquele vínculo que tem que ser construído com eles. Os equinos é maravilhosa a resposta, porque equinos, eles são extremamente sensíveis com os felinos. E depois de se comportar direitinho na sessão de acupuntura, o Reginaldo merece um passeio na praça, né? E depois de se comportar direitinho na sessão de acupuntura, o Reginaldo merece um passeio na sessão de acupuntura.